Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. Na quarta reportagem da série Poço Redondo, a arte de um sertão pouco conhecido, você não vai conseguir ficar sem se balançar. Um grupo de chachado e uma quadrilha junina animam as festas no povoado Sítios Novos em Poço Redondo. No bando de virulino, nomes que a gente destaca, Zé Sereno, Siles de Araraca, Mergulhão, Moé de Alicrim, Ezequiel e Livino, Quinta-feira, Volta Seca e Ponto Fino, Pilão deitado e Balão, Balas cruzando o espaço, O movimento do cangaço marcou a história. Lampião e Maria Bonita hoje são conhecidos por todo o mundo. E mesmo depois de 80 anos da morte dos seus personagens principais, a herança deixada pelo cangaço segue viva e sendo representada por meio das apresentações realizadas por grupos culturais. No povoado Sítios Novos, o grupo de chachado Herdeiros do Cangaço foi criado com o objetivo de integrar os jovens da região ao movimento que valoriza a cultura local. O chachado não é só dança. Chachado é também ter o conhecimento histórico, o conhecimento também político, o conhecimento ambiental, ou seja, entender todo o contexto social. Motivado por uma grande paixão, o grupo que foi criado há pouco mais de um ano e tem apenas alguns meses de apresentações públicas, o grupo Herdeiros do Cangaço segue crescendo e atraindo cada vez mais jovens. Estar em grupo cultural permite a gente se socializar. Então, há uma necessidade natural do ser humano estar junto, discutindo junto, construindo junto as possibilidades para que a gente possa fazer um sertão diferente, um sítio novo diferente, com jovens pensantes, jovens que realmente amem a sua identidade. Também formada no povoado Sítios Novos, a quadrilha Chapéu de Palha, já há seis anos, integra jovens, adultos e idosos, em apresentações que levam para o público a alegria do povo sertanejo. Então, eu carrego essa herança de ser quadrilheira desde nova e trouxe para esse município essa cultura linda e rica, que é a quadrilha. Cultura que envolve crianças, jovens e adultos. E é o sexto ano que a gente marca a quadrilha, que a gente dança, que a gente apresenta aqui no povoado. Uma das participantes do grupo de quadrileiros é Eulina Maria, que com muita disposição, faz parte das apresentações, que para ela é uma diversão. Eu acho maravilhoso, eu acho, eu me divirto muito, é um exercício que a gente faz, e que faz bem para a nossa saúde, e é animado para a gente se divertir, arrumar amizade e amigo, nós somos uma animandade só. Doença, cansaço, indisposição, segundo Dona Eulina, nada disso faz parte do grupo. De maneira alguma. Só existe alegria, só existem muitas coisas boas, a gente tem mais saúde, a gente tem, assim, a gente pega mais conhecimento, pega mais o... Pronto, nós vira uma animandade só. Nós somos tudo umas pessoas que é um canto de respeito, um canto de cultura de maravilha. Muito bom. É fato que no sertão há uma enorme riqueza cultural, e que o cangaço tem importante contribuição. Ver jovens e crianças que se voltam para estas questões é acreditar que a herança que foi deixada continuará sendo levada adiante. Quando eu faço esse papel, eu me sinto lisonjeada, porque a Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar no cangaço. Então isso foi um incentivo e foi um orgulho para nós mulheres. Amanhã, na quinta reportagem da série, você vai conhecer as pinturas rupestres de Poço Redondo e a história de uma pedra cheia de mistérios. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho